Cerebra, vitorioso, o triunfo de Cristo Te fez mais que vencedor Maior é o que está em mim Do que o que está no mundo Me fez mais que vencedor Tudo posso em Cristo que me fortalece Mais que vencedor Se Deus é por mim, quem será contra mim? Mais que vencedor Sou mais que vencedor em Cristo Mais que vencedor Cerebra, vitorioso, o triunfo de Cristo Te fez mais que vencedor Maior é o que está em mim Do que o que está no mundo Me fez mais que vencedor Um brado de vitória Celebra, vitorioso, o triunfo de Cristo Te fez mais que vencedor Cante para o sermão maior Maior é o que está em mim Do que o que está no mundo Me fez mais que vencedor Tudo posso em Cristo que me fortalece Mais que vencedor Se Deus é por mim, quem será contra mim? Mais que vencedor Sou mais que vencedor em Cristo Mais que vencedor Celebra, vitorioso, o triunfo de Cristo Te fez mais que vencedor Te fez mais que vencedor Maior é o que está em mim Do que o que está no mundo Me fez mais que vencedor Celebra, vitorioso, o triunfo de Cristo Te fez mais que vencedor Maior é o que está em mim Maior é o que está em mim Do que o que está no mundo Me fez mais que vencedor Os instrumentos Comigo! Em Cristo eu sou mais que vencedor Você é 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 mais que vencedor Em Cristo eu sou mais que vencedor Celebra, vitorioso, o triunfo de Cristo Te fez mais que vencedor Maior é o que está em mim Do que o que está no mundo Me fez mais que vencedor Celebra, vitorioso! Celebra, vitorioso, o triunfo de Cristo Te fez mais que vencedor Maior é o que está em mim Do que o que está no mundo Me fez mais que vencedor Celebra, vitorioso! Celebra, vitorioso! Celebra, vitorioso, o triunfo de Cristo Aplausos! Aplausos! Amém! Amém